E salve, salve galera, CJ aqui mais uma vez, né mano, mais uma vez aqui E galera, seguinte mano, tamo aqui pra perturbar novamente o Gtop, mano Tivemos mudanças na live, mano, então, e claro, likezinho aqui meus amores E se inscreve no meu canal, fechado? Um abraço, um beijo e fui! E salve galera, aqui é o Fagre do Grado de Top Games trazendo mais um vídeo pra vocês, galera Hoje quero trazer pra vocês, mano, o vídeo que eu tô falando desde o início da semana Que é, cara, um game brasileiro que tá simplesmente incrível Cara, eu acabei entrando pra equipe de testadores do game Cara, sinceramente, não tem como a gente dizer que esse game é realmente brasileiro Porque, velho, ele tá simplesmente lindo, incrível, cara, incrível de verdade A qualidade do game é muito monstra Então, cara, eu vou tá passando todas as informações pra vocês Aí na tela eu vou tá passando algumas imagens do game O game se chama Rise Edding Oblivion Cara, se as imagens aí não tiveram uma qualidade muito boa Foi porque eu peguei lá na página do Facebook da própria desenvolvedora Mas eu garanto pra vocês que o game tá incrível O game, mano, é um jogo de sobrevivência, tá? Que se passa na região... Passa no Rio de Janeiro, cara E... bom, mano É tudo na região ali da Praça Seca Que ele passa, quem é do Rio de Janeiro vai conhecer Eu não conheço porque eu sou do Sul, então, né? Dá um desconto Mas, cara, eu vou tá passando pra vocês a história do game E algumas perguntas também que eu fiz lá pros desenvolvedores E eles me passaram Eles, mano, aqui eles falam data de lançamento Cara, falam basicamente tudo sobre o mais importante Lembrando que esse game é de PC Eu ainda vou trocar uma ideia com eles Pra ver se tem alguma possibilidade Desse game também vir pra plataforma mobile Mas eu sei que pra PC e console Ele já vai tá chegando Então vamos lá, cambada Tem até um trailerzinho de 1 minuto e 5 aí Um trailerzinho não, cara Um pequeno... Como que eu vou dizer pra vocês? Um pequeno spoiler Pra você sentir a tensão do game E, cara, sinceramente Tu não vê muita coisa Mas o que tu escuta assim, mano Cara, pra te ver que o bagulho é louco, meu filho Mas vamos lá, cara A história do game é a seguinte Rio, Rise at in Oblivion É um jogo online de ação e sobrevivência Que se passa no Rio de Janeiro Houve uma infecção na região da Praça Seca E para não se espalhar O governo construiu muros de contenção Que está dentro E quem está dentro não pode sair E terá que sobreviver até a cura ser descoberta Então, mano Já começa com um enredo bem interessante Mas vamos lá No jogo você enfrentará players Traficantes E infectados A ideia é a conexão entre pessoas Então A ideia é como sempre Sempre tentando manter Aquele negócio De conexão online A gente está se ajudando Enfim, mano É uma coisa que Quanto mais pessoas Você tiver junto com você Melhor vai ser Então vamos lá Além de diversas preocupações Você sentirá fome Sede Vai estar sempre em constante movimentação A procura de recursos Para sobreviver Você poderá encontrar armas Dominar distritos E comandar facções Com seus amigos Então já aqui deixando claro Que vão ser facções Dentro do game Que eu já vou falar também Sobre isso aí As facções Pelo que eu entendi São essas aqui, mano Vou continuar na história Depois eu falo sobre elas Para os assassinos Que apenas gostam de matar Outros players inocentes Teremos a ordem Players especializados Em caçar assassinos Que foi disponibilizado Pelo governo Para manter O fio de paz Que ainda Resta na área de quarentena O jogo terá ranking Para players assassinos Como players Colaboradores Que ajudam outros players A sobreviver A escolha também Vai ser totalmente sua Ser o maior colaborador Do game Podendo entrar Para a ordem Andar fortemente armado E caçar assassinos Ou ser o maior assassino Do game E ganhar skins Inclusivas também E no final Eles colocam até cima E aí você Acha que está preparado Para ser mais um sobrevivente? Então mano Aqui O que eu pude entender Parece que vão ser Duas ordens A ordem De quem Caça os assassinos E ajuda as pessoas A sobreviver Que seria O bom samaritano Do game E a ordem Dos assassinos Que é aquele Que mata qualquer um Ah tu está me tirando Toma Pá Então cara Muito mais fácil Vai ser Você ser Obviamente assassino Mas também Que nem aqui Uma parte que fala Deixa eu ver aqui Deixa eu voltar aqui Ser o maior colaborador Do game Enfim mano As duas Ordens Vão ser Muito importantes Então Vai ter que decidir Sabiamente Também tem aquele Porém Obviamente Se tu matar Alguém Por exemplo Vamos supor assim Tu está Caminhando lá No game Tá ligado E daí tu vai encontrar Um player Entendeu Se Ele pegar E te matar Sem tu Tu reagir Aquilo É um assassinato Ou seja Ele se torna um assassino Mas se no momento Que tu disparou Contra aquele Aquele jogador Que você encontrou E ele revida Aí já não é mais assassinato Ou seja Tu pode matar o lazarento Porque é legítima defesa É assim que funciona Entendeu Então basicamente Isso aí Nem todos Que tu for matar Vai acabar Te tornando um assassino Porque Legítima defesa É Legítima defesa O game cambada É O enredo É muito top Os gráficos do game Tá muito lindo Como vocês Vem nas imagens Eu vou deixar um pequeno Trailerzinho Trailerzinho não Um pequeno spoiler Que eu já havia falado Pra vocês De 1 minuto e 5 segundos No final aí Depois que finalizar Eu vou estar falando Sobre algumas perguntas Que eu fiz lá pra equipe E Algumas dúvidas Que eu tenho certeza Que vocês também Estão tendo nesse momento Então galera Fazer um cortezinho Fiquem com um videozinho Aí de 1 minuto e 5 E assim que acabar Nós já Voltamos Beleza Sobe a 9 Sobe a 8 É fácil Subir Doancio Sobe Subir Sobe a 9 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 Bom galera, como vocês viram no vídeo, é um jogo bem frenético, vai ser algo, como que eu vou dizer, cara, muito louco, muito louco, mano, só de escutar de vez, já vi esse vídeo umas 10 vezes já, na moral, o bagulho chega a dar um, caralho, mano, o bagulho é topzera da porra, mas cara, eu vou falar pra vocês as perguntas aqui, Bom, eu perguntei pra eles, mano, quando que o game vai lançar, eles me falaram, mano, que eles vão abrir uma pré-venda em julho, tá, e a versão final será em outubro deste ano, ou seja, em outubro vai ser o lançamento daqui, aqui no Brasil, eles estão dando total prioridade pra fazer o lançamento aqui no Brasil primeiro, antes de pegar e expandir pra outras regiões, regiões não, pra outros países, Então, ele vai ser um foco totalmente de início aqui no Brasil, pra depois passar pra outros países, então cara, eu achei isso bem bacana, muito bacana mesmo, porque cara, um game brasileiro e dar atenção 100% aqui, isso não é qualquer empresa que faz, o que geralmente uma empresa quer é, ah, eu já vou expandir lá pra não ser pra dois, ah, porque não sei o que lá, papapá, entendeu? Então, eles estão dando total preferência aqui na região, aqui no nosso país, cara, nosso querido, ah, roubado e ferrado Brasil. Vamos lá, mais coisa, o jogo vai ser igual ao estilo, cara, isso aqui eu perguntei só por perguntar mesmo, mas o jogo, mano, é um jogo baseado, vamos dizer, em alguns clássicos aí que já tiveram, tipo Warzy, H1Z1, DayZ, então, é tipo, baseado, Mas com as suas próprias peculiaridades e suas coisas únicas, então, vamos chamar de inspiração, mas bora lá, os servidores do game, eu perguntei, mano, que cara, vocês sabem, quem acompanha meu canal sabe que é uma coisa que eu, mano, que eu sempre tenho preocupação, são com servidores. Eles falaram que o servidor vai ser em São Paulo, então, depois eles vão estar abrindo os servidores americanos e os europeus futuramente, como falei, foco total aqui no Brasil primeiro. Vamos lá, cara, eu perguntei também sobre o motor padrão do game, pra saber como que, qual experiência que a gente vai ter, tá ligado? E eles falaram que o motor padrão vai ser um Unreal Engine 4, ou seja, uma engine muito, muito boa, muito, muito, muito boa mesmo. Perguntei a quanto tempo eles estão desenvolvendo o game? Eles me falaram que a ideia do projeto já tem dois anos, mas começaram a desenvolver em setembro de 2019, então, cara, não é um game que eles estão desenvolvendo há muito tempo. Eu me surpreendi com a resposta, porque, cara, são pouquíssimos meses, entendeu? O projeto já vem discutindo, já faz, ó, faz um tempo, mas deles, tempo também não, né, dois anos, mas que eles estão trabalhando, cara, faz, não faz um ano, velho. Mano, não faz um ano e o game já tá nessa qualidade de monstra, incrível, na moral, muito incrível. Vamos lá, cara, perguntei pra eles também, obviamente, quantos membros eles possuem na equipe. Isso também é uma coisa que, né, mano, pra gente saber como é que tá o negócio. Aí, cara, quando ele deu a resposta, que começaram em setembro de 2019, eu falei assim, cara, a equipe dos caras deve ser pelo menos umas 30, 40 pessoas. E eles me falaram que são apenas 11 pessoas trabalhando no game. Cara, eu me surpreendi pra porra, mano, é um game gigante, qualidade incrível e um trabalho que eles fizeram, mano, tipo, de um ano e pouco, dois anos, fizeram em meses. Então, com apenas 11 pessoas, pra vocês verem que eles estão trabalhando a todo vapor pra fazer o lançamento desse game em outubro. Vamos lá. Perguntei pra eles se a cidade do Rio de Janeiro ia ser adicionada inteira no game ou como que seria. Eles me falaram que vai ter na cidade inteira do Rio de Janeiro na fase inicial. Não vai. Isso foi o que eu havia perguntado, né. Aí eles botaram, no entretanto, vai ter toda a região da Praça Seca. Quem conhece ali, como eu disse, eu não conheço, então, na versão inicial. E com o tempo, eles vão expandindo o mapa. O mapa será gigante e caberá muitas pessoas nele. Nessa fase inicial, vão ser apenas em torno de 100 pessoas dentro do mapa simultaneamente. Então, a gente já sabe que 100 pessoas num mapa é bagulho, bagulho, bagulho pesadão, cara. Então, a gente vai ver bala, tiro, porrada e bomba e dedo no cu e gritaria. O bagulho vai ser, ó, lindo. Vamos ver aqui, cara, mais coisa. Perguntei os requisitos do jogo, obviamente, pra ver a galera que tem PC aí, se vão conseguir rodar no seu PC ou não. Eles falaram que um PC mediano vai conseguir estar rodando de boa. Um PC mediano, pelo menos, no meu conhecimento, seria um PC entre 2 a 3 mil reais. Isso, pra mim, é um PC mediano. Então, acredito que a maioria, a maioria mesmo, vai conseguir estar rodando bem de boa aí o Rise Add in Obesion. Vamos lá. Mais coisa. Em qual plataforma o game vai ser lançado? Pra saber se realmente vai ter uma plataforma, ou como que vai ser, como que não vai ser. E eles me falaram que o game vai ser lançado inicialmente na Steam, na Epic e no próprio site deles. O preço de pré-venda do game, que eu também perguntei, eles falaram que vai ser em média de 50 a 100 reais. Mas ainda eles não definiram esse valor. Então, não posso estar falando pra vocês exatamente quanto que vai ser. Vamos lá, cara. Perguntei pra eles se vai ter um teste fechado. Entendeu? Eles falaram pra nós que vai ter um teste fechado em junho. E eles tem planos de expandir pro console também. E, consequentemente. Vamos lá. Perguntei pra eles também, mano. Se o game vai possuir, tipo, um sistema de save zone, trade e tudo mais. E eles me falaram que... Ah, e trader também. Daí eles falaram o seguinte, ó. Sim, vai ter safe zone. Até mesmo para guardar seus itens. O jogo possuirá um inventário global. E eles falaram que sim, mano. Que já tem um inventário global, que tá tudo funcionando perfeitamente. Então, dá pra gente ver que eles pensaram até nos detalhes, né, mano. Obviamente. Então, pensaram já pra não ter problemas ali. E já trazer um negócio completo. Sem aquele negócio. Ah, eles vão ter que fechar pra fazer isso. Vão ter que fechar pra fazer aquilo. Então, é uma coisa que eu achei bem bacana dos desenvolvedores. Vamos ver aqui, cara. Perguntei pra eles se vai ter... Como que vai ter skins. Como que vai funcionar. Se vai ter microtransações dentro do jogo e tudo mais. E eles falaram assim, vai ter um mercado em game. Inclusive, quem tiver acesso à pré-venda vai ganhar skins exclusivas. Que não irão mais ter após o lançamento oficial. Então, aqui já deixando claro que vai ter um mercado dentro do próprio game. Você vai poder pegar suas skins, vender lá dentro, itens e tudo mais. Então, curte pra porra. Sinceramente, curti muito, cara. O que eu vou falar pra vocês, mano? O game, como eu disse... É incrível a gente falar que o game é brasileiro. Porque a qualidade é gigante, mano. Gigante, gigante, gigante. Tanto graficamente, quanto de mecânica, quanto de movimentação. O game tá lindo. Assim que sair essa beta... Já vou trazer um vídeo pra vocês já mostrando o jogo. Jogando ele, mostrando o mapa. Quem é amante do Flamengo aí, mano? Tem uma parte no mapa lá, assim... Tipo, quando tu sai caminhando, tá escrito assim, ó... Hoje tem gol do Gabigol. Mano, eles fizeram um bagulho muito BR, velho. Tá muito foda. Tá muito, muito foda. Então, esse negócio... Tu sentir, mano, realmente... Que tu tá num cenário brasileiro, cara... Te dá uma... Tá ligado? Uma nostalgia, assim... Tipo, te dá uma alegria, mano. É muito bom, velho. É muito bom, na moral. Então, como eu disse... Em junho vai ter já uma beta. Outubro, lançamento. E, cara... Tamo junto aí na equipe de testes. Quero trazer tudo pra vocês. Desde o lançamento, agora mês que vem... Vai ter um trailer já... Que eu vou estar trazendo, obviamente, aqui no canal. Apresentando pra vocês também. Quero dar os parabéns à equipe de desenvolvimento do game. Pelo excelente trabalho. Ainda mais um trabalho de pouquíssimos meses. E eles conseguirem um resultado, mano... Incrível desse. Então, na moral, mano... Desejo sucesso. Tamo junto aí... Pra fazer os testes. Pra... Enfim, mano... Pra ajudar aí na divulgação... Nesse game nacional. Que... Mano, o Brasil tá precisando... Desses... Jogos, cara. Que, na moral... Eu sou sincero, cara. Pra mim, jogo brasileiro sempre é cagado, mano. Sempre é cagado. Sempre tem um fio de merda pingando, tá ligado? E esse não, cara. Até agora, eu não vi um negocinho pra dizer assim... Nossa, esse jogo tá muito cagado, velho. Não, esse jogo... Dá pra ver que é brasileiro. Não, mano. Não dá pra dizer que o jogo é brasileiro. Isso foi o que me chamou mais atenção. Eu tô acompanhando já o desenvolvimento... Já lá pela página... Já faz... Uns 5, 6 meses, mais ou menos. Entrei pra equipe agora no início da semana. Como eu disse, tô contente pra caramba. Até convidei alguns amigos meus, youtuber... Pra... Pra participar dos testes. Então, provavelmente, vocês vão ver em alguns canais também aí... Que eu fiz o convite. Mas, cara, é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do game. Eu, particularmente, tô amando pra caramba. Vocês vão ver bastante aí falar... Do Rise of Oblivion. Aqui no canal de Top Games. Então, galera, é isso aí. Tamo junto. Espero que tenham gostado. Não esqueça de estar enchendo de like. Beijo na bunda. E... Valeu, cambado. Tchau, tchau.